Como a gente informou agora há pouco, o ministro Marcelo Queiroga testou positivo para a Covid-19. O repórter Eric Mota vai nos trazer os detalhes, aqueles que estão disponíveis, porque ele está provavelmente, neste minuto, iniciando sua viagem de volta para o Brasil, ou a comitiva está e ele deveria vir junto. Eric, boa noite para você. Boa noite, Eduardo. A todos que nos acompanham é exatamente segunda opção, viu? Queiroga vai ficar nos Estados Unidos, isolado em seu quarto. Ele está com sintomas leves. A repórter Carolina Vilela conversou agora há pouco com o ministro, repórter aqui da Band, e ele afirmou o seguinte, que ele está com sintomas leves, vai permanecer isolado e ele deseja continuar trabalhando normalmente, mas, nesse caso, à distância, direto do quarto do hotel que ele está em Nova Iorque. A comitiva retorna ainda hoje. Vale lembrar que o ministro Marcelo Queiroga é o segundo da comitiva presidencial a contactar positivo para a Covid-19, a testar positivo para a Covid-19. O outro foi o funcionário do Itamaraty. O presidente Jair Bolsonaro, que jantou, participou de eventos ali com toda a comitiva, incluindo o próprio ministro, ele afirma que não se vacinou. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em diversas ocasiões, quando não está em público nas ruas ali dos Estados Unidos, nós sabemos que o costume dele é de não utilizar máscara. Portanto, o presidente, de certa forma, acabou ali, se expondo a essa possibilidade de ter contraído o coronavírus e está a caminho de novo no Brasil. E ele não tomou a vacina. Vale lembrar ainda que a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro tem 100 anos de sigilo, por isso não é possível sequer checar se é verdade mesmo que o presidente da República não se imunizou contra a Covid-19. Ele chegou a falar isso para o próprio Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, afirmando, portanto, que ainda não está imunizado. Agora, o que acontece, portanto? Queiroga precisa ficar nesse quarto de hotel nos Estados Unidos até o momento em que ele testar negativo. Somente então ele vai poder retornar para o Brasil, Edu. Eu estava aqui vendo, Eric, o ministro, a comitiva, estava no Intercontinental Barclays, fica na 48 East, ali no Midtown, Nova York, entre a Lexington e a Park Avenue. Ou seja, ali do lado fica a Central Station. Dentro da Central Station tem uma drogaria, tem uma Rite Aid, só que eu não sei se ali tem kit Covid. Obrigado, Eric. Uma boa noite para você.